Baratoque, o início da missão. Coronel, desaparecido em ação. Bom dia, Sargento. Desculpe o atraso. Obrigado, capitão. Sou só um passageiro. Coronel Yen, você pode não dar a mínima para a convenção de Genebra. Mas um dia, deverá prestar contas. Procuro saber se o que vou dizer vale a pena ser dito. Frank, parece que está com malária de novo. O que ele está fazendo? Seguir escapar, nem vai conseguir. Mas nós não temos que morrer. Talvez eu consiga que... Peço desculpas ao capitão, senhor. Mas agora... Acho que foi seguindo o meu instinto. Ainda estamos discutindo. Por mim vai ser Joe DeMaggio, mas... Antes que eu me esqueça, parabéns. Já escolheu o nome... Arranca a cabeça dela. Brumassa de cigarros. Tenho uma coisa pra você. Com pressa, não queremos que a equipe central fique paciente, não é? Esse é eu, tal sujeito que tem feito perguntas sobre nós. Quem disse que alguém está vivo? O que ele te deu?